Hoje o garimpo foi bem massa, viu pessoal? Eu consegui um PC Gamer na OLX, que além de ter ficado muito massa, teve um preço bem legal para os dias de hoje. E eu consegui ele enquanto eu estava negociando um smartphone. Já já vocês vão entender, senta, pega a pipoquinha ou refrigerante ou a cervejinha, que o vídeo tá bem caprichado. OLX é sempre questão de garimpar, eu sempre falo isso. E eu estava em busca recentemente de um Galaxy Note 10 Plus para fazer um vídeo aqui no canal. Eu achei um com preço legal e estava negociando com o rapaz, a gente já tinha fechado o preço do Galaxy, e ele me perguntou se eu queria um PC Gamer. No final eu vou falar preço de tudo, vocês podem ficar tranquilos, mas fechamos um pacote, eu peguei o Galaxy Note e o PC Gamer e saiu tudo num preço bem legal. Ele trouxe aqui no estúdio, que é uma sala comercial, tem porteiro e tudo mais, e enquanto ele estava lá na recepção esperando, eu subi aqui para o estúdio para testar o computador. Estava tudo funcionando bonitinho, eu não fiquei usando muito tempo, porque o rapaz estava esperando, e a única coisa que ele pediu, se poderia retirar, era o HD de 500 GB, já que ele não teve nem tempo de fazer backup, foi tudo muito rápido. Eu não importei, pois já estava num preço legal, eu vou colocar um SSD, provavelmente, e eu tenho outro HD aqui que eu posso colocar para instalar os jogos. E aqui está o computador. Além de estar nesse gabinete feioso, que tem uns amassados e enferrujados, ele está muito sujo por dentro. Sério, ou ele estava num lugar bem empoeirado, perto de uma obra, ou então estava guardado e não foi usado durante alguns anos. Então antes de colocar ele num gabinete novinho, a gente vai limpar isso tudo. Se você quiser pular essa parte, eu vou deixar o capítulo aqui embaixo, tá bom? Porque ela foi bem demorada, mas, como sempre, tem pasta térmica, bastante pasta térmica, então vale a pena ficar. Mas então o primeiro passo foi colocar tudo na bancada para eu conseguir ver melhor como estava a situação, e, meus amigos, é, eu acho que quem tem rinite está espirrando só de ver esse vídeo. E eu, depois que mexi com esse computador, tive que limpar, passar um pano aqui no estúdio por completo. Tinha poeira e sujeira, onde vocês nem imaginam. Primeiro eu comecei pela placa-mãe, tirando o cooler, limpando a pasta térmica velha do nosso F5 de quarta geração. Depois eu desmontei o fan do cooler e limpei ele também. Coloquei uma pasta térmica novinha e boa, o processador e a placa-mãe já estavam limpinhos. Resolvi também limpar a placa de vídeo. Essa é uma GTX 970 Mini TX. É uma placa muito boa e, quando eu abri, eu fiquei bem impressionado porque estava muito suja. Eu tirei até a carcaça de plástico do dissipador e a poeira tinha virado uma crosta, né? Que não deixava passar nada de ar. Então, com certeza, eu ligar ela e usar ela assim vai super aquecer, não vai ser legal. Então, eu limpei tudo, coloquei inclusive novos thermal pads, também apliquei uma pasta térmica novinha e boa, fechei tudo. E, depois que limpei a fonte, comecei a montar tudo no lugar. O gabinete que eu vou usar aqui é um da PCS que chama Dimension. Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada na descrição. E eu acho que, como o PC saiu num preço legal, eu quis um gabinete melhorzinho, um pouco mais bem acabado, já tem fãs RGBs e eu acho que vai ficar bem bacana. Mas, gabinete opcional é gol, se você quiser, o mais barato pode, se você quiser montar esse PC em cima da mesa ou até mesmo se eu quisesse economizar e ficar com o gabinete antigo, eu poderia. Só que como ele já estava bem enferrujado e feio, eu preferi trocar. Eu coloquei um SSD para o sistema de 240GB, um HD de 500GB, que era de notebook, bem baratinho, você acha por 100 reais na internet, só para instalar os jogos para poder testar. Comecei então a montar tudo no gabinete, coloquei a placa-mãe, a placa de vídeo, a fonte. E depois de tudo montado, olha como que ficou, principalmente o antes e depois. Beleza, Gabriel, bonito ele ficou, mas e a performance? Então, antes de testar esse carinha, eu tive um problema. Quando eu liguei ele, depois que eu montei no gabinete novo, ele não deu imagem. Mas isso é tranquilo de resolver, é um problema comum nessas placas-mães H81 e eu vou mostrar agora como que faz isso. Depois de desligar a fonte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar o processador da placa-mãe. Do lado vai ter um jumperzinho fechando um curto em dois pinos, que você tem que tirar ele e passar para o pino do lado. Depois pode ligar a fonte e apertar o botão para ligar o PC. Não vai acontecer nada. Mas a gente resetou a BIOS. Vocês vão desligar a fonte de novo, voltar o jumper para a posição que ele estava anteriormente, colocar o processador no lugar, fechar tudo bonitinho, e quando ligar o computador novamente, vai dar a imagem. É muito comum isso nas placas-mães H81, H61, elas são meio chatinhas mesmo. Então, se você tiver algum problema desse, não precisa apavorar. Antes de levar para uma assistência, tenta fazer isso que vai dar certo. Agora sim, vamos testar a performance desse carinha. Olha, esse hardware aqui, mesmo sendo mais antigo, é muito bom. É um Core 5 de quarta geração, 8 GB de RAM e é uma GTX 970 de 4 GB, que é ainda uma plaquinha muito, muito boa. Um pouco inferior que uma 1060. Vamos então para os testes para vocês verem que vocês vão gostar. Rodei o benchmark do GTA V e meus amigos, que performance legal. Com tudo no talo, textura no máximo, densidade demográfica no máximo e em Full HD, as médias ficaram bem acima da casa dos 60, chegando até próximo dos 100 frames. E o processador trabalhou bem, mas não chegou a limitar a placa de vídeo, então vai dar para jogar um roleplay, um online, com mods e se divertir demais. Red Dead Redemption 2, eu coloquei o gráfico no médio e algumas opções no baixo, porque é um jogo mais pesado. A resolução continuou em Full HD e eu gostei de como ele rodou. O processador ficou mais usado, mas mesmo assim não chegou a limitar a placa de vídeo. O gráfico continuou bonito e ficou jogável, na casa dos 30 frames. Se quiser abaixar os gráficos ou a resolução, vai melhorar bastante o desempenho. Para quem gosta de CSGO, eu mesmo estou jogando toda noite no competitivo, eu coloquei tudo no baixo, como vocês pedem, e claro, eu já sabia que ia rodar muito bem. Se você tiver um monitor de 144 Hz e tiver um hardware como esse, vai conseguir extrair o máximo dele sem problemas nenhum, porque os frames ficaram bem altos. Mesma coisa para o Rainbow Six, que é outro jogo competitivo. Ele rodou muito bem em Full HD com gráfico no baixo. Se você tiver também um monitor com alta taxa de atualização, vai poder aproveitar bem jogando esse jogo, porque os frames ficaram acima dos 100. O Warzone já é um problema, que no caso o problema não é a placa de vídeo, e sim o processador. Ele limitou bastante a placa de vídeo, deu umas gargaladas, umas quedas de frames bem bruscas, principalmente quando eu estava saindo do helicóptero, com muita coisa acontecendo. Eu consegui jogar, consegui matar um pouquinho, morri logo depois. Mas assim, deu para ver que o processador estava sendo um problema, e aí não deu para extrair 100% do poder da placa de vídeo. No caso, fazer um upgrade para um i7 de quarta geração, vai melhorar bastante o desempenho. Tirando o Warzone, que no caso o processador limitou, o PC ficou muito bom. Ia ficar melhor ainda se a GTX 970 fosse uma versão maior, e não essa versão mini-ITX que tem apenas um fã. Isso dela ter apenas um fã e ser um chip bem potente ainda, bem quente, que roda bem quente, mesmo eu colocando termopads novas e colocando uma pasta térmica novinha, ela rodou bem quente e aí perde um pouco de desempenho em relação a outras GTX 970. Mas eu gostei bastante, se você for rodar um Forza, vai rodar sem problema nenhum, um The Witcher, vai dar para jogar numa boa. Agora o que interessa, que vocês devem estar curiosos para saber, o preço. Quanto que saiu essa brincadeira? Eu estava negociando um Galaxy Note, lembra, pessoal? E o rapaz fechou o pacote do PC Gamer com o Galaxy Note por R$4.600. Como eu já gastei demais, eu não queria gastar tudo isso, eu resolvi deixar o vídeo do Galaxy Note um pouco para depois, e eu vendi ele lá no meu Instagram para um inscrito por R$2.550. O celular estava ainda na garantia, novinho, tinha o plástico ainda atrás, então, no momento que hoje eu estou gravando esse vídeo, então é um preço bem legal para o Galaxy Note 10, o inscrito saiu ganhando, e esse PC saiu, para mim, por R$2.050, apenas. Isso sem os upgrades, mas, nossa, é um preço muito bom. Sua placa de vídeo hoje em dia, com esse boom de preços, por causa da mineração, o pessoal está pedindo mais de R$1.500 às vezes numa GTX 970. Então, foi um excelente preço, e por isso eu quis investir. E o valor que eu investi foi cerca de R$400 do gabinete. O SSD e o HD eu tinha aqui, mas um SSD de 240 GB, está na faixa de R$220, R$240, e um HD de notebook de 500 GB, igual eu falei, dá para achar por cerca de R$100 até R$120 no LX. Eu coloquei só para salvar os jogos e boa, mas se quiser, pode ficar só com o SSD. Então, o total desse computador ficou na casa dos R$2.770, que com essa performance, assim, bem legal mesmo, achei que valeu muito a pena. Beleza, é um hardware mais antigo, porém, ainda é muito capaz de rodar jogos em Full HD, e se depois eu fizer um upgrade para um i7, e colocar 16 GB de RAM, vai ficar muito, muito bom mesmo. E lembrando, pessoal, que é baseado hoje em dia que eu estou gravando esse vídeo. O pessoal pede R$2.700 em um Ryzen sem placa de vídeo, ou R$2.500 em um PC com uma R7 240, que é uma plaquinha bem, bem inferior mesmo, já teve teste dela aqui recentemente. Então, para vocês terem uma ideia como esse PC saiu legal, nesse valor, hoje em dia, não dá para montar um computador com uma placa de vídeo decente, com uma performance igual a essa, com peças novas. Eu estou falando isso porque, sei lá, vai que você está vendo esse vídeo depois, está falando que foi caro, né? Mas hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no momento que o vídeo está no ar, foi um preço muito legal para esse PC game. Então, pessoal, é sempre bom ficar de olho, garimpando o LX no mercado livre, porque a gente nunca sabe quando vai surgir um computador com preço legal, uma oportunidade de um bom negócio. Às vezes, nesse exato momento, tem alguém precisando vender um computador, está com preço legal, e quem sabe você possa fechar o negócio. Beleza? Só lembro das dicas de segurança que eu sempre dou, local público. Eu sei que PC desktop é legal testar, mas eu nunca recomendo você ir na casa da pessoa. Pede um vídeo do PC funcionando para a pessoa, ou combina em, às vezes, um escritório, alguma coisa pública, que vão ter outras pessoas em volta, para você ficar mais tranquilo. Eu sou o Gabriel de Pinho, espero muito que você tenha gostado, dá aí sugestões para próximos garimpos. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.